Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Ursinha Clips falando Então gente, teve um evento aí do Light Better, eu acho que é assim que fala Ele começou no dia 11 de novembro e foi finalizado no dia 15 de novembro, que é hoje Então gente, Ferobra e Bona falharam a missão, tá? O mundo, né? Falhou No dia 12, Bona já falhou ali, o mundo de Bona E no dia 13, o mundo de Ferobra também falhou Aí o que aconteceu? Ser Debra, eles conseguiram fazer Ontem, Dejaí e sua PT deram um transfer para Ser Debra E hoje eles estão lá upando em Ser Debra A recompensa que eles ganharam foi 10% de XP compartilhada até dia 30 de novembro Então eles vão ficar lá até dia 30 de novembro upando em Ser Debra Depois eles voltam para Ferobra E hoje, no dia 15 de novembro de 2023, chegou o tão grande momento aí Em que Dejaí se torna o top 1 global, né? Ele lutou bastante por isso e conseguiu, hein gente? Agora ele é o top 1 global confirmado É, que doideira Você comeu o Bili Que isso, cara Que narigudo, cara É, é, é É o ângulo, cara É o ângulo, é o ângulo Agora tocar o Hino do Brasil, mano Vocês não sabem nem, vocês não sabem nem cantar o Hino do Brasil, mano Vocês estão aí na live Acesse agora, link na descrição Vem aí um novo AdServe Bayaki Aquele Ochi, um servidor na versão 13.21 Com rede média de experiência Sistema de forja, roda de habilidade E um exclusivo sistema de skills Diversas routes para você e seus amigos uparem com monstros editados Itens customizados para melhorar a progressão do personagem O lançamento será agora, dia 10 de novembro E você já pode criar sua conta antecipada Mano, eu bato imóvel no sul lá para os bichos Ah, só faz grave para o norte ali, velho Faz grave para o norte, faz grave para o norte Eu vou morrer, estou sem potes Calma as fotos dele Calma, 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 calma Me dá 5 aqui, me dá 5 aqui, calma Me mata um bicho desse aqui, velho 8 potes, eu tenho 8, tá Vou morrer Romão Vou, vou, Romão Pelo amor de Deus, alguém Help me, por favor Ataca o bicho, Romão Romão Calma Sim, sim Duas fotos e sim Tira Dá ask, Romão Dá ask, rápido o bicho está aí Romão Calma minhas fotos Vem dando o sul, vem dando o sul Romão, vem dando o sul Romão Romão É desída, sul Vem na mão, vem na mão, vem na mão, vem na mão, faz a pessoa Que onda é essa, meu irmão Ah, 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 ah Você é o bichão mesmo, hein, doido Pode que eu tenha um HS para um Uribor, mano Que porra foi essa, tá ligado? Tchau, 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 tchau solado 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 é mano infelizmente e é complicado mano e já foi o level 800 já isso aí né eu na praia o serviço logado no meu chá aí o arp falou lá vai pra praia então o seu serviço setra aí ó a caminha mesmo ia pagar certo e aí a few moments later Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.